e sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas começando cedo com as notícias das informações do nosso gigante da colina conhecer o canal aí agora peça gentileza para se inscrever se o botão tá vermelho não tá inscrito em aperta o botão vermelho vascaíno ajuda vascaíno ativa o sininho de notificações para você receber todas as notícias do gigante da colina e deixa aquele like o like ajuda e fortalece muito nosso canal é o matos chegou hoje pela manhã no rio de janeiro meus queridos sim nosso novo lateral direito chega ao rio e podendo já estrear no próximo fim de semana no dia 1º de novembro contra o goiás o nosso novo lateral direito já está atuando ali em alto nível no paoque inclusive esteve jogando a europa league já pode estar ali atuando pelo vasco no dia 1º de novembro e sendo titular como é o que a torcida quer sim queridos vasco vai a campo na próxima quarta-feira na copa sul-americana contra o caracas às 9 e meia da noite por enquanto nós só temos a transmissão da comebol tv uma televisão paga por impaga extra não é da sky nem da claro nem de nenhuma rede você tem que pagar ali o serviço de streaming como fosse assim mas o sbt está muito otimista e negociando ali a transmissão da sul-americana tá uma vez que após o são paulo né entrar nessa fase agora a emissora do silvio santos por ser uma rede de televisão paulista interessou e muito na copa sul-americana o que pode estar fazendo assim também a transmissão de vasco e caracas na quarta-feira pelo pelo sbt hoje ainda é domingo e pode estar ali quem sabe estendo sendo até anunciado nas próximas horas é o que disse ali ao uol tv sim queridos a galera do papo na colina esteve batendo um papo com um leve esse ano candidata presidente do vasco e ele esteve dizendo as seguintes palavras abre aspas eu ganhando as eleições do dia sete de novembro já pretendo bater na porta do clube no dia oito para pedir licença para o campeão mais uma vez para eu resolver as coisas não precisa esperar o ano que vem não o vasco tem pressa disse o presidenciável então o leve já falou ganhou no dia sete no dia oito que é bater a porta do clube pedir licença para o campeão vamos aguardar né qual será a resposta ali do campeão e também perguntado sobre reforço se ele tem algum jogador ele já falou no dia oito de novembro você vai saber e vai vibrar já falei uma vez e deu azar nos casos dos outros jogadores que ele tinha prometido trazer e não deu certo nas últimas horas caso do iaia tiu rei que tava certo depois voltou atrás e segundo ele não fala mais então queridos a campanha política do gigante da colina segue a todo vapor e o leva esse ano aí prometendo bater a porta no dia oito caso ele vença e pedindo licença a alexandre campeão e já escreveu em nosso canal aí deixou aquele like compartilhou muito obrigado queridos ricardo sapinto é um camarada que já mostrou muita competência muita capacidade em poucos dias do vasco coisa que nós torcedores cobrávamos do rabon por exemplo e ele entrevista no ge afirmou a questão da tática e segundo ele é o seguinte ó o que ocorre é que o time tem muitos jogadores novos e não há um equilíbrio nesse plantel ó os melhores e mais experientes jogadores não estão sendo potencializados nesse sistema o que o ramon insistia e a gente não aguentava mais e acho que provavelmente podemos passar para outro assim acredito que possa aproveitar melhor a qualidade de todos obrigado meu querido ricardo sap nós precisamos aproveitar essa qualidade mesmo e segundo ele é preciso tempo não pode mudar apenas em três dias nós sabemos disso o futebol não é você querer trocar mas ele está identificando claramente onde cada um rende mais fazendo suas anotações e percebendo aonde cada jogador do vasco rende mais e será visível com ramon quantas vezes ficou ali colocando jogador onde não era para jogar e insistindo num 433 que ele nunca mudava então ricardo sapinto promete tá uma harmonia e um equilíbrio nesse elenco que a torcida quer ver porque temos uma notícia que não é muito agradável né infelizmente entramos a zona do rebaixamento mas temos dois jogos a menos e eu acredito em muito em nossa nossa equipe que ainda dá para beliscar algo mais esse campeonato eu acredito sim até porque se você analisar o nível do futebol brasileiro o elenco do vasco não é esse elenco tão ruim falta é essa harmonia e esse equilíbrio que o ricardo sapinto vem prometendo e eu quero acreditar nisso é preciso aproveitar mais esse potencial dos jogadores quantas lives nós falamos sobre isso e caso sapinto estamos juntos estamos queridos antenados durante o dia de domingo tá domingo chuvoso aqui nas minas gerais caso notícia aparecer informações vocês ficarão sabendo com toda certeza tenham todos um bom almoço em família um forte abraço vamos que vamos e aí e aí e aí